Tipo, orientação vocacional? É tipo assim, eu tenho umas vagas na manga, sacou? E eu vou colocando as pessoas, bro. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. É o que que é isso, Virgilão? Você virou hétero agora. Vamos ser viado pra sempre! O que que a gente fala, viado? Entra alguém agora. Gente, eu fiquei tonto e nem entrou ninguém. Você já sabe o que eu vou fazer agora? Me beija... Me beija... Toma um susto! Me beija... Me beija... Me beija... Obrigado.